Oi gente, tudo bem? Hoje na receitinha eu vou trazer para vocês um acompanhamento que ele é bem simples, bem facinho de fazer e a certeza que todos os ingredientes vocês têm na casa de vocês, tá bom? Vamos fazer hoje uma batata caramelizada para fazer um acompanhamento no seu almoço, no seu jantar. Gente, fica simplesmente delicioso e é muito simples de fazer e barato. Quer aprender? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês a melhor batata caramelizada da vida de vocês, vem! E para começar, eu vou colocar aqui na minha panela 3 batatas médias, tem aproximadamente 500 gramas aqui de batata, tá? Cortadinhas em cubinhos e em seguida vamos encher aqui de água até cobrir as nossas batatas. Seguido, vou ligar o meu fogo no fogo médio e vou colocar aqui ó, uma colher de chá de sal. Vamos dar uma mexidinha e vamos pré-cozinhar as nossas batatas, tá? Vamos deixar aqui até ela começar a ficar mole, não mole totalmente. Quando estiver no ponto, a gente volta e mostra para vocês. Já cozinhamos as nossas batatas, aproximadamente 10 minutinhos e ela fica assim ó, al dente, tá vendo? Ela não quebra, ela ainda está um pouco durinha ó, mas ela já está cozida. Então é esse o ponto, tá bom? E vamos lá! E em uma frigideira, vamos entrar aqui ó, com duas colheres de manteiga bem generosa e vamos deixar dar uma derretidinha. A nossa manteiga já derreteu, então vamos entrar aqui ó, com um fio de azeite, um pouquinho de azeite ó. O porquê do azeite? Porque o azeite não vai deixar a nossa manteiga queimar, tá gente? E em seguida, eu vou entrar aqui ó, com uma colherzinha de chá de açúcar. É isso mesmo, porque esse açúcar é o que vai caramelizar e dar um sabor todo especial na nossa batata. Vamos mexer aqui ó. E olha só pessoal, começou a caramelizar aqui ó, a gente entra aqui com dois dentinhos de alho bem picadinho. Em seguida, vamos colocar aqui ó, meia colherzinha de chá rasa de pimenta do reino. Vou colocar aqui também ó, uma colher de chá de orégano. E vou colocar também pra dar uma corzinha na nossa batata, um pouquinho de cúrcuma. É isso mesmo, quem não conhece cúrcuma, pode ser açafrão da terra também, tá? É a mesma coisa, é que às vezes quando vamos comprar no supermercado, tá escrito lá cúrcuma. E nós não sabemos o que é, né? E é o açafrão da terra, tá? A açafrão. E olha só que cor que vai ficando bonitinho. Nossa calda aqui ó, pra nossas batatas já está com cheiro maravilhoso gente, ó. E agora vamos entrar aqui ó, com as nossas batatas. Misturamos bem o tempero nas nossas batatas, e agora é só deixar dar uma douradinha. Deixamos aqui as nossas batatas uns 10 minutinhos, ela já está toda caramelizada. E pra dar um toque todo especial, vamos entrar aqui ó, com um pouquinho de mussarela ralada gente, ó. Vamos salpicar aqui um pouco de mussarela, pra dar aquele gosto todo especial. Aí é a gosto de vocês, tá? Se gosta coloca, se não gosta, não precisa, pode colocar bastante, pouco, aí vai de vocês. E agora vou desligar o meu fogo. E pra completar, vou colocar aqui ó, um pouquinho de cheiro verde por cima, pra dar uma corzinha e um sabor a mais, né gente? Fala sério. E agora eu vou dar uma tampada aqui pra derreter a nossa mussarela, e a gente já volta para experimentar nossas batatas. E olha só pessoal, a nossa batata como ficou. Ó, hum, imagina isso daqui, com um belo arrozinho feito na hora, um feijãozinho, é ou não é, de dar água na boca. E já vai deixando aí nos comentários, a nota que vocês dão pra esse prato. E olha só gente, hum... E então gente, essa nossa receita é bem deliciosa, é ou não é verdade? Eu quero agradecer muito a todos vocês, que sempre estão aí interagindo com a gente, sempre dando uma mensagem positiva pra gente, tá bom? Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus, até a próxima receita e tchau tchau gente! Valeu!